O Ministério da Economia entregou para a gestão da Secretaria Nacional de Aviação Civil mais um lote com 17 aeroportos civis regularizados. Dentre eles, o Aeroporto Internacional Dr. João Silva Filho, em Parnaíba. Na prática, isto significa um passo fundamental para que o terminal aéreo seja objeto da próxima rodada de concessões para a administração privada. A expectativa é que o aeroporto de Parnaíba venha a ser leiloado, mas ainda não há uma data prevista para isso acontecer. Em comunicado divulgado na internet, o Ministério da Economia informou que busca, com a transferência dos aeroportos, auxiliar no desenvolvimento da infraestrutura nacional. Os terminais deverão passar a ser alvos de ações de construção, ampliação, reforma, administração, operação e exploração econômica, por meio da iniciativa privada. Atualmente, apenas a Companhia Aérea Azul opera com voos regulares aqui em Parnaíba, sempre aos sábados. A expectativa com o leilão é de que novas companhias passem a operar. Nós tentamos conversar com a superintendente do terminal, Rita Márcia Bruno, mas a mesma não quis falar sobre o assunto. A maior parte do fluxo recebido aqui é composta por pousos e decolagens de aeronaves particulares, bem como de táxi aéreo. No Piauí, o aeroporto Petrônio Portela, em Teresina, também está incluso no segundo lote de sítios aeroportuários que deverão ser levados a leilão. Tchau. 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 Tchau.